Música Como tá um dia lindo, eles aproveitam pra vir pro parque da Itália, um livro Fazer um piquenique igual aquelas meninas ali Tem cadeira espalhada, sabe? É um parque público Então você pode trazer suas coisinhas, sentar E se divertir É muito lindo, né? Tá um belo dia de primavera mesmo Nossa, tá muito gostoso E aí agora eu tenho que ir lá visitar o Palácio de Buckingham Eu já fui lá, eu já conheço tudo, mas eu quero ir lá de novo Porque eu tô aqui e eu quero ver Um dia super gostoso, super especial O legal é que aqui de vez em quando tem uns esquilinhos, sabe? Aí você pode trazer umas castanhas e dar pra eles Eu não vi nenhum até agora, mas como eu já vim aqui outras vezes Eu sei que tem É muito lindo, né? Olha essa árvore, que linda Enorme Não, a gente tava aberto A gente passou, né? Essa rua, lembra? Tava? Sim, tava um monte de carro de acento Aqui já é a rua do Buckingham Sim, mas tá fechado Aqui é uma rua muito famosa Quando tem evento especial, isso aqui fica lotado de gente E hoje tá fechado Hoje, segunda-feira Não passa carro Lá no fundo É o Palácio de Buckingham Vamos ver se a Betinha tá por aí hoje Espero que sim Se a bandeira da rainha estiver hasteada, ela tá Se tiver a bandeira do UK Daí significa que ela não está aí Vamos ver Nossa, quando tem alguma celebração, isso aqui fica tudo cheio É muito legal, muito bonito Fica cheio de gente, fica decorado Dá pra ver muita coisa, muito legal Gente, porque vai ter a celebração aqui do jubilee, né? Platinum jubilee da rainha O Buckingham Palace, eles estão se preparando pro evento, né? Então tá tudo fechado, assim Tá bem congestionado as coisas aqui E tá difícil o acesso ali ao Palácio de Buckingham Acho que vai ter, pelo que eu tô reparando, vai ter uma festa enorme aqui E aí Pra comemorar, né? Os 70 anos de reinado dela A primeira monarca e única, eu acho que ficou tanto Todo esse tempo no poder, né? 70 anos de reinado Nossa, é muito tempo, gente Ui E... incrível, né? Esse feito dela E eu tô tentando chegar lá próximo ao Palácio Vamos ver se eu vou conseguir Mas acho que sim Depois de muita luta Pra dar a volta aqui Eu consegui chegar No Buckingham Olha, tá tudo fechado É a maior luta Pra poder você atravessar de um lado Eu tava ali Pra atravessar pra cá E dar uma volta Imensa Nisso aqui tudo, assim Olha Mó trampo E aqui a gente já tem Aquele lugar clássico, né? Que é a frente do Palácio Onde os guardinhas ficam marchando Olha lá E olha como aqui É super cheio Gente, e a rainha Não está Porque a bandeira do UK Tá hasteada Então ela não tá aí Olha como é cheio aqui Todo mundo querendo tirar uma foto Tá quente, né? A primeira vez que eu vim aqui Os guardinhas Eles estavam usando A roupa de inverno deles E era uma roupa Azul escuro Sei lá Alguma coisa assim E hoje eles estão com a roupa Mais tradicional deles Que é a roupa vermelha Olha que coisa mais linda Marcha Gente, isso aqui no Palácio de Buckingham Eu acho essa roupa deles Estão linda Às vezes eles usam Uma roupa cinza e preta também É a de inverno, né? Eu acho E aí agora Hoje eles estão com essa Gente, esse é o Palácio da Rainha Aqui tem o outro É aqui também Eles marcham Mas um pouco vai começar a marchar Agora ele vai marchar, gente Olha lá Começou a marchar Olha lá Estão linda Amém. Música É um fuzilzão, bem grande. Eu acho bonito. Hoje eu estou turistando para valer, para valer. E agora eu estou chegando em um dos lugares mais icônicos também de Londres. Assim como vários outros que eu já mostrei aqui, né? Ali na frente é a Harrods. É uma das lojas mais, mais e mais famosas daqui de Londres. Olha como é linda. É esse prédio aqui, ó. É muito top. Vou tentar mostrar alguma coisa para vocês, tá bom? Fica aí. Harrods, vamos entrar? Não sei, talvez. O que você tem aqui? Não, o que você tem aqui na loja? Não, não. As lojas de grifes, gente. Hermes, Bottega Veneta. Dior lá no fundo. A Gucci. Gente, acabei de assistir um espetáculo incrível, em homenagem à Tina Turner, aqui em Londres. E foi simplesmente magnífico. E eu queria compartilhar com vocês a entrada. Olha só. Olha só. Dior. Olha só. Olha só. Música 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 Eu queria compartilhar com vocês a entrada aqui do Do teatro Olha, tá toda em homenagem a ela, Tina E a foto dela lá atrás Gente, experiência fantástica Não é ela que canta, né? Não é a Tina Turner Mas a cantora que interpreta ela é simplesmente fantástica Tem um vozeirão, a presença de palco É incrível, o show, o espetáculo foi assim Demais, é de babá, sabe? De tão bonito que foi o espetáculo A gente tá assim, apaixonado Foi incrível, incrível mesmo E agora a gente tá indo comer alguma coisa É isso Oi, people, bom dia Mais um dia aqui em Londres Hoje tá um clima tipicamente londrino Tá muito nublado E chovendo Uma chuva fina Mais uma chuvinha que incomoda E tá meio friozinho E aí a gente não deitou A gente não vai ficar em casa Quietinho A gente saiu pra Pra fazer fotinhas Pra fazer turista mesmo Pra sair de turista mesmo E a gente veio hoje Nos lugares icônicos também De Londres Que é a Abbey Road Foi aqui nessa avenida que os Beatles fizeram uma das mais icônicas fotos de um dos álbuns dele, né? Que é o álbum Abbey Road Que ficou icônica Assim, todo mundo vem aqui pra tirar uma foto na passadeira Na passadeira não Na faixa de pedestre Passadeira lá em Portugal E aí a gente também veio aqui fazer essa foto icônica Porque eu também tô super afim A gente tá com fome Então a gente vai parar num café Que a gente ia escolher assim Ao acaso Pra gente poder comer alguma coisa Acho que a gente achou Vamos parar aqui, Diego, pra tomar um café? Gente, aqui no café tem uma foto da icônica pose dos Beatles ali, olha Muito legal Tem foto dele aqui também Daqui a pouco eu vou lá fazer Gente, aqui em Notting Hill Onde tá localizada essa road aqui A Abbey Road É um bairro muito chique Só vi carrão até agora Uns casarões maravilhosos E é uma rua muito verde Como vocês podem ver Tem muita árvore Tem muita planta Tem muita arborização Muito jardim Muito verde É bem bonito aqui Nossa, a mão não fica dura, né? De lado É, não tá frio, né? Tá chovendo, mas não tá frio Nossa, eu tô te mandando Dessa planta Olha lá, gente Todo mundo vem aqui Pra fazer uma fotinha Tá vermelho Tá bonitinho É, tudo louco É, tudo louco Lá embaixo também É, tudo louco Lá embaixo também Da hora, né? Gente, aqui nessa passadeira Onde Aqui na faixa de pedestre Onde eles fizeram a icônica foto A galera fica toda reunida Tem muita gente aqui A galera vem assinar aqui Olha, Diego Acho que eles moravam aqui Olha que legal Tem um shopping aqui Abre road shop A galera vem assinar aqui Muito legal É ali a passadeira, gente Olha Muito legal E a galera vem aqui Olha, eu tiro a foto Muito legal Olha o tanto de gente reunida Olha Aqui é a icônica Essa é a view Você vai saber que você chegou Porque vai ter muita gente aqui reunida Então você vai ter certeza que chegou Deixa o meu Instagram aqui Pra vocês ir lá ver a foto que eu fiz Tá? Aí vocês me falam se vocês gostaram Ou não Deixa eu dar um comentariozinho Beijo Beijo E agora a gente chegou Em um dos lugares mais visitados também Assim como tudo em Londres Comden Town A gente chega aqui A gente chega aqui e já tem muita coisa boa pra comer Muita coisa diferente Olha, pizza Aí aqui já tem comida mexicana Já não sei o que que é Batata frita Olha isso, gente Que mercado grande Passado Olha, comida chinesa Comida indiana Eu acho Não sei É um mercado muito doido Eu amo Camden, gente Esse lugar é maravilhoso Tem tudo aqui Não fica só em comida Fica lojas também De acessórios Roupa Bolsas Joias Olha Loja de sabonetes Hum, gostoso Essências Loja de CDs Camden é um bairro bem underground Aqui de Londres E é famoso porque a M Winehouse Circulava muito aqui Não, não é só famoso por isso Um dos motivos de ser famoso É porque a M Ficava muito por aqui, né E por ser um bairro meio underground Tem uma galera mais jovem Mais descolada É muito legal Eu gosto bastante daqui A gente já vai pro Egito, olha Muito legal, gente Isso é Camden E aí tem mais coisas pra cá, gente Olha Vietnomita Tem burgers Ah, eles tem um canal aqui em Camden, gente Que é super fofo Olha o tanto de opções que eles têm Ainda tem alguns passeios Que você pode andar aqui pelo canal Muito legal, né Olha, pra cá tem mais Gente, aí pra cá, olha Tem várias lojinhas super diferentonas São maravilhosas Olha que coisa mais linda Aqui é como se fosse a 25 de Março De Londres Uma lojinha de doces Uma tabacaria Uma tabacaria? Aqui é uma tabacaria Tem os souvenirs O que você tá procurando? É uma tabacaria Olha, é muito grande Olha, esse é o meu Vai Vou querer esse aqui O que você acha? Vou misturar um pouquinho Um pouco dos dois É, tem que ir pra você Aham Que delícia, filho É esse aqui? Você quer os dois? Eu quero os dois Ah, eu quero misturar É, tem que ir pra você E tem que ir pra você Um pouco de sofre, hein? Um pouco de sofre Um pouco de sofre Um pouco de sofre Um pouco de sofre É isso é o moço? Ok Eu vou ter o moço O que é isso, por favor? É melhor? É melhor? Ou melhor? O que é isso, por favor? Salto e pimenta Salto e pimenta Ok É só um pouquinho Sim, um pouquinho Você pode comer salto? Você pode comer salto também? O que é? 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 Esse é o que é? O que é? Gente, olha aí Esse pratão de comida Com muita coisa Vegetais Tem noodles também Que é macarrão, né? Tem até um biscoitinho aqui Vou provar Muito bom Um dos lugares bem visitados Aqui do mercado de Camden É a estátua da Amy Winehouse, né? Porque eles colocaram Uma estátua dela aqui De tanto que ela frequentava aqui E fica bem aqui, ó Ela é pequenininha, gente Vou colocar ela do meu lado Só pra vocês verem Olha Eu meço 1,70 Ela é menor que eu Espera aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí E a galera vem aqui Pra tirar foto com ela, né? Porque ela é A estrela Bom dia, bom dia Estamos mais um dia Aqui, turistando por Londres Tô com uma cara de cansado, né? Eu não tenho parado nesses dias Então Tem sido um pouco cansativo Hoje nós vamos embora Vamos voltar pra Lisboa Vamos voltar pro nosso Pra nossa ratinha Pra nossa safirinha Mas antes de irmos embora Nós vamos voar só à noite Então Agora é tipo 11h30 da manhã E a gente tá vindo Em um dos nossos últimos destinos Aqui de Londres Aqui nós estamos na Tower Bridge Olha, gente Que linda Nossa, essa ponte é muito bonita Ainda dá pra ter uma view da Skyline Tá um pouco difícil hoje Tá chovendo Tá ventando bastante Mas é muito linda, né? Essa cor de azul dela É muito bonita Gente, o Thames O rio Thames, né? Que é o principal rio de Londres E esse aqui Passa aqui embaixo, né? Da ponte E aí Certas horas do dia A ponte, ela ergue Pra alguns barcos passar Ou seja, o trânsito é interrompido Muito interessante, né? É essa parte que fecha E ali a ponte, ela se abre Muito legal Gente, é essa parte aqui Que se ergue, né? Vem uma parte pra cá E a outra parte pra lá Vou passar bem aqui no meio Da onde ela Onde ela se abre Tá ali meu marido Tivendo foto Fazendo os videozinhos Então é aqui a divisa, olha É bem aqui Olha, dá até pra ver o meio Desse aqui se separa Vem um pra cá E o outro pra lá A ponte, ela é muito movimentada Muito movimentada mesmo E se você quiser comprar ingressos Pra visitar ela Porque dá pra visitar por dentro Eu não tenho muito tempo É só ir ali Na Come Up Look Out Naquele lugar ali Você compra tickets pra poder visitar A Tower Bridge Olha o barco passando aqui embaixo É um Uber, gente Uber Boat Um barco Uber Muito legal, né? Isso é Londres, bebê Apesar de estar chovendo Não estraga o rolê Porque não tem como Você ficar triste Numa cidade dessa, né, gente? É uma cidade Olha, ouvindo português Brasil Do Brasil Gente, olha como fica a torre Quando ela Ela abre pros barcos maiores Passar Olha, vai uma Sobe essa parte Essa parte divide bem no meio, sabe? Muito legal, né? E pro nosso último dia Aqui em Londres A gente resolveu almoçar Num restaurante libanês Que é da família do Bonitinho aqui, olha Quer dizer, não é da família Mas é das origens dele Aí a gente pediu Umas comidinhas aqui Diferentona Diferentona Não diferentona Coisa que a gente já tá acostumado Mas É muito bom Esse frango é diferente É, né? Olha, esse aqui São faláfels Que são bolinhos de Grão de bico Se eu não me engano Aí tem um frango aqui Todo diferentão Como que é o nome desse frango? Ah, é frango com É esse, né? Isso aqui é frango com hummus E um pãozinho libanês, olha Agora chegou um kibizinho Aqui pra gente comer Olha que bom Gostoso É bom de Hum, de Olha, é grande Olha Tá bem quente É bem bom Aí tem um hummus aqui Que a gente pediu Dá pra molhar ele Bem bom E o lugar É super movimentado Olha Não para de chegar cliente O que é bom, né? Sinal que Os produtos são sempre frescos E bons E é bem frequentado, viu? Muito bom Gostei bastante E é bem frequentado, viu? A gente já tá aqui no trem Indo embora A gente tá indo pra Gatwick Que é o aeroporto que vai nos levar De volta a Lisboa É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Londres Um beijo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.